Opa, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, hein? O canal Zé na Estrada com o Zé Caílinho, esse amigo que você fala, beleza meu povo? Pessoal, vamos fazer um pouquinho de manutenção aqui, mostrar pra vocês, ó. Ai, tá meio ruim não mostrar aqui. Essas estradas buracadas aí que estão, os para-choques nossos, olha aqui, ó. Tudo mole, caindo, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Suporte do para-choque dos dois lados quebrados, tá? Essa buraqueira de estrada aí. Então eu vou tirar o mata-cachorro, tirar o para-choque. Vamos arrancar também aí os suportes, né? E vamos comprar outro suporte pra gente trocar. Beleza, meu povo? Meus amigos e minhas amigas? Então eu vou mostrar pra vocês aí, tá? E aí a gente vai dar prosseguimento. Aí, ó. Vamos tirar aqui, ó. E aí óh, óh, óh. Óh, óh, óh. Óh, óh. Óh. Óh, óh. E aí, eu já soltei os parafusos da lateral, vamos tirar aqui agora, hein? Vamos ver a situação que está isso aqui, vamos ver ali dentro. E aí, eu já soltei os parafusos da lateral, vamos lá, vamos lá. E aí, eu já soltei os parafusos da lateral, vamos lá. E aí, eu estou bem. E aí, eu já soltei. E aí, eu já soltei. Olha aqui, faltando parafusos. Faltando parafuso, quebrado aqui. E aí, eu já soltei os parafusos. Vou mostrar para vocês aqui como que está. Está buraqueira. Quebrado. Faltando parafuso. Faltando parafuso. E quebrado. E quebrado. Muito bem. Aí, olha. Beleza? Então, vamos agora ajeitar os suportes. Depois eu mostro para vocês. Opa! Aí, olha. Voltamos de novo, hein? Todinho desmontado. Olha o trovão azul desmontado. Tá bom? Aí mesmo. Pessoal, vocês viram aquela hora o parafuso quebrado, né? Agora aqui, olha. Esse para-choque. Eu já mostrei aquela hora. Ele está... Agora está saindo o para-choque. Mais fácil, né? Faltando um parafuso ali. Esse outro. Faltando outro parafuso ali. Está vendo? E aí... E esse aqui está trincado aqui, olha. Vem aqui, olha. Então, amanhã vai ser soldado lá. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aí nós temos aqui. O suporte novo. Pôr do lado de cá. E o suporte novo. Para pôr do lado de cá. Beleza? Aí vai ficar jóia, jóia. Então, nós vamos fazendo aí, já já, né? Mostro para vocês o procedimento. Bora lá, pessoal.